Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou Cláudia Pupo, da TecBond Artesanato. No passo de hoje, eu vou ensinar pra vocês como customizar uma camiseta. Uma camiseta simples como essa, vamos transformar em uma peça super linda, como essa daqui. Vamos pro passo a passo? Para o passo a passo, nós vamos utilizar uma camiseta, essa camiseta é de algodão, mas vocês podem customizar a camiseta que vocês têm aí na casa de vocês. Fita crepe da TecBond, T6000, a cola spray reposicionável e de materiais diversos. Um pedacinho de madeira ou uma placa durinha, uma folha de estêncil, vamos utilizar também um alicate, palitinho pra nossa mistura, um potinho e glitter poliéster. Começamos com a cola reposicionável da TecBond. Na plaquinha de madeira ou de uma peça bem durinha, nós vamos aplicar a cola spray. Como? Primeiro a gente faz essa voltinha aqui, pra mexer todo o conteúdo dentro da embalagem. Abrimos e vocês vão espirrar aqui na sua placa. E olha, eu tô até colocando na minha mão, eu sinto aquela peguinha. Dá mais ou menos alguns segundos, uns 15 segundinhos, ela já vai estar seca, né, ao toque, porém, você sente uma pega. Pra que que eu uso a reposicionável? Justamente porque eu vou vestir na nossa madeira a nossa camiseta e conseguir mais firmeza pra fazer a aplicação do nosso trabalho. O segundo passo é já posicionar o nosso estêncil. Vou posicionar do jeito que eu vou transferir a imagem e com a fita crepe da TecBond, nós vamos fixar o nosso estêncil à camiseta. Estêncil posicionado e agora é a hora de fazermos o trabalho de customização da camiseta. Vamos fazer a misturinha, aonde vai sair o relevo no nosso trabalho. E pra esse trabalho, nós vamos usar o quê? A T6000 da TecBond. É uma cola específica para pedrarias e é muito resistente à lavagem. A nossa T6000, ela tem um biquinho de precisão, aonde nós conseguimos posicionar a cola, depositar no trabalho e pingar um pedacinho bem pequenininho pra colar as pedrarias. Nesse momento, nesse trabalho que a gente vai utilizar, eu vou precisar um pouquinho mais de cola. Então, pra facilitar, dispensar no nosso recipiente, eu vou puxar aqui, olha. Puxo e eu abri o buraquinho um pouquinho maior. De qualquer forma, esse trabalho não utiliza muito T6000, tá? Nós vamos espalhar bem esse desenho na camiseta. Agora, com essa quantidade de T6000 no nosso potinho, nós vamos aplicar o glitter poliéster. A cor que vocês quiserem. Vou colocar aqui no potinho. E com um palitinho, nós vamos fazer a misturinha. Começamos a aplicação colocando na parte superior e levemente arrastando a cola para as laterais. E logo após a nossa aplicação, nós vamos retirar a fita crepe e o estêncil, delicadamente. Retirando o estêncil, olha só como ficou a aplicação da nossa T6000 com glitter. Fica linda, não é mesmo? O que vocês vão fazer? Deixar a misturinha secar. Ela tem uma cura de 48 horas. Feito isso, passadas as 48 horas, a camiseta está pronta para utilização e vai poder ser lavada. Normalmente, que ela não vai perder o desenho que vocês fizeram, tá bom? E assim, nós temos a nossa camiseta pronta, customizada e muito fácil de fazer, não é mesmo? Com o Tecbond, tudo fica mais fácil. Eu espero você no próximo passo. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho